Fala aí, meus nobres! Aqui tá falando o Warren Prado e o CJ. Tendo pra vocês mais um episódio de GTA V no PC, tá, mano? Continuando o modo história pra vocês, mas esse episódio vai ser diferente, tá? A gente vai começar esse episódio aqui com os estranhos e doidos do Trevor, que tá faltando duas coisinhas, eu espero que não sumam igual da última vez, tá? A gente tá do lado aqui, praticamente, das duas missões. E depois a gente tem que voltar pro Franklin. Quando a gente clica aqui pra mudar de personagem, mostra que o Franklin tá piscando, significa que tem que ganhar uma coisa importante com ele, tá? Eu acho, tá, mano? E como de costume, pra você não esquecer, mano, desce aqui embaixo, deixa seu like, pra eu continuar divulgando nosso canal pra pessoas novas. E também pro conteúdo pessoas novas pra cá, que me ajuda sim, tá, mano? Então deixa seu like aí, não esquece que o seu like ajuda demais, tá, mano? E assim, mostra pra mim se você gostou do conteúdo e motiva de ter conteúdos novos, tá? Se inscreve no canal se não é inscrito ainda, vem se tornar um membro também, mano. Se tá assistindo esse vídeo até aqui agora, não é inscrito. Mano, tá vacilando, mano, você tá gostando do conteúdo, é óbvio. Então vem se tornar um membro você também aqui, se inscreve aí, tá, mano? E se você não quer perder nenhuma notificação de vídeos novos, séries novas, shorts ou as lives, lembrando que tem dois vídeos por dia. Essa semana não teve, a semana passada, né, mano? Mas essa semana voltou a ter dois vídeos por dia. Então, mano, se você não quer perder nenhum conteúdo, mano, e é importante você ativar o sininho aí, tá, mano? Que ano que vem as lives vão voltar, esse ano não, tá? Mas ano que vem as lives voltam. Então ano que vem tem conteúdo pra caramba, tá, mano? Esse ano já tem conteúdo pra caramba, dois vídeos por mês, um de shorts, tá ligado? Mano que vem ter quatro coisas por dia, e se você não quer perder nada disso, tem que ativar o sininho, tá, mano? Chegando aqui, vamos ver quem a gente vai ter que assaltar. Deixa eu ver. A gente vai ter que roubar alguma cara de alguma pessoa aqui, né, mano? Roube o taco de gol de mar que tem aqui. Meu Deus, calma aí. Pega a arma, Trevor, pelo amor de Deus! Cadê, mano? Meu amigo! Ah, velho, quase tomei no chonho aqui, mano. Ah, vai, mano, jogo, na moral, mano! Tenta matar ele primeiro. Broca, agora a gente matou todo mundo aqui. Nossa senhora, mano, que cara chato, velho! Pelo amor de Deus, mano! Cadê o taco? O meu taco, que tem o taco? A gente roubou o taco e roubou a matar o cara. Vai valorizar mais, mano! Vai valorizar mais! Esse aqui realmente não é fudido de taco de golfe, né? Não é possível. Será, mano? De cair de golfe e de cuequinha, mano! Meu Deus do céu, mano! Qual a chance desse aqui da merda, mano? Nossa, lá vinham os caras. Eu por aqui, mano! Valeu, falou! Tchau! Será que a gente ganha um taco de golfe também? Tomara, né, mano? É uma arma nova, branca? Oxe, é uma coisa maravilhosa! Já foi! Ah, ganha um taco de golfe! Para dirigir, para brincar agora. Liga para o velho, liga para o velho! O pessoal a dia ainda não era uma barra na cabeça dele, mano. Vai valorizar mais. A gente cuequinha dirigindo isso aqui é muito bom. Speak to you soon! I love Americans! Ai, véi! Vamos lá, essa aqui é a última, mano, desse aqui, desses três e doidos aqui, né? Nossa, mano, os três e doidos não vão acabar, tá, mano? Tem duas pessoas gigantescas aí de encontrar tanta parte de avião, tanto de submarino aí que a gente tem que encontrar 50 peças! No total, 100 peças de cada coisa, tá? Total, juntando tudo, né, mano? É muita coisa, mano. Tem que me juntar aqui. Calma. Eu não subo aqui, né? Tem que dar a volta, a cerveja suba. Duvido muito que eu subo. Oh, subo! Vai até Carrie. Quem é Carrie? Só um minuto, tô chegando. Ok. Olá, Carrie. Carrie, posso eu petir a sua bocha? Eu sou um grande fã. Dexi, Dexi! Essa é a sua culpa, você estupido, maldito. O que tem que fazer com o cachorro, tem que seguir ele? Quick! Go on, go after him! Calma, tô atrás dele já. Tô de joelho nele, jogo, não fracassa a missão. Tô de joelho, eu tô vendo ele. Eu não quero matar o cachorro, véi. É um cara chasing um cachorro. O que é com você, pessoal? O cachorro tá preso, o cachorro. Vem cá, cachorro. Carinho, carinho, carinho. Eu sei, isso é estranho para todos nós. Você vai fazer uma doida varrida mesmo. É só isso, mano. O cachorrinho não se mata, pelo amor de Deus. É isso, acabou. 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 Choc. Choc. Celebrity Newsflash. Maniacs steals call from Gary McIntosh's dog in Rockford Hills. Oh, how delightful. Mrs. Thornhill will have me sporting that in the bedroom before the week is out. Que isso, véi safado? Que isso? Tem verdade pra isso não, senhor. Eu tenho um ataque no coração. time de... To make our holidays so special. Ah, don't mention it. I always enjoy meeting people more chemically on balance than myself. Acabou? Foi comprida, lembrando de carry. Será que vai ter alguma missão agora com o Trevor? Agora acabou, né mano? Trevorzinho, não tem mais nada. Agora é só que a gente trocar. Não, tem a matança aqui, mas que a gente voltar pro norte ou que a gente trocar pro Trevor de novo a gente vai fazer isso. Vamos voltar pro Franklin aqui porque o Franklin tá pedindo socorro, mano. Vamos ajudar ele. Cadê o Franklin? Ah, o arquiteto, é verdade. Vamos lá. Ele tá atrás do arquiteto, velho. Siga o arquiteto e eu botei a planta. De carro? Ah, pera. É pra seguir de carro? Meu Deus do céu Franklin! Meu Deus do céu, para de travar no carro. Não, pera. Calma, calma. Deixa eu ver se ele vai correr de carro se a gente não fazer merda. Deixa eu ver, eu vou entrar aqui. Ah, tá. Tá, pronto. É de pé mesmo, é de pé mesmo. É de pé mesmo. A gente vai fazer merda. Brigadão. A galera tá devagarzinho aqui andando atrás dele, né, mano? Sabe a família, tô aqui só por um dia de trabalho, tá ligado? Tô em estilo gueto. Tô em estilo gueto. Mas é o estilo do que a gente gosta, né, mano? Mano, eu acho o estilo do Franklin muito legal, velho. Muito da hora. Eu gosto muito desse tipo de roupa alargadona, tá ligado, mano? É muito legal, velho. Muito legal. Capacete amarelinho, mano. Obviamente, proteção. Agora a pergunta é... Do que que isso defende, mano? Você cai um tijolo na minha cabeça? Eu tenho certeza que isso aqui não vai proteger. Tipo assim, um pouco, vai. Mas, mano... Desse tamanho desse capacete, mano. Acho que não. Só que a gente vai poder entrar junto com ele e vai provocar essa missão. Tem dois elevador aqui e a gente vai entrar no outro, né? E subir. Deixa ele ir, deixa ele ir. Pronto, agora a gente vai. Vai, Phil. Franklin! Sobe o bagulho. Isso, garoto. Mano, o que que foi o maluco, né, mano? Foi o que eu vou continuar a pergunta aqui. Que colocou um capacete desse aqui e falou... Interessante. Tá ligado? Vamos colocar um capacete desse tamanhozinho. Vai proteger nossa cabeça se alguma coisa cair em cima, né? Sei lá, eu acho que deve ter uma proteçãozinha a mais, mano. Uma coisa a mais, tá ligado? Um capa melhor. Não que isso que não deve ajudar, né? Deve ajudar pra caramba. Mas eu acho que deveria proteger um capacete melhor na cabeça inteira. Um bagulho assim. O quarto é que eu tenho que largar a maleta. Não é difícil. Só isso aqui, ó. Larga a maleta! Meu irmão. Sério da contra de obras? É fácil, né? Deve voltar pra gente ver. Lalalalalala. Tchau, gente. Tô só vazando aqui, tá ligado? Vou pegar a maleta aqui pra questão de... Investigação, tá ligado, mano? É... Sou um novo funcionário aí, tá ligado? De inspetor. Então, né? Tive que pegar a maleta. Tô passando aqui, tá, gente? A maleta aqui é em visão de ótica. Aquele cara lá em cima desmaiado, ele tá tirando uma soneca. Ele tava cansado. Vambora, vamos vazar daqui. Calma, gente. Obrigadão, tá, mano? Pelo capacete que me favoreceu. Vão até a fábrica de roupas? Vão até a fábrica. Cara, eu tinha esquecido essa missão. Eu juro pra vocês. Eu esqueci dessa missão, mano. Pra mim, não existia missão. Agora que eu lembrei que é a missão do que invadir o Phoebe, velho. Nossa. Vai até que a gente tá com o Frank pra terminar de tunar o carro dele também, né? Seria interessante. Nossa, falta a última tunagem só. Aí depois acabou. Aí vai até só faltar a motinha do Frank que eu quero tunar nos próximos episódios aí. Um minuto, gente. Ah, o Michael tá aqui já. Meu Deus do céu. Vou funcionar direitinho. Nossa, foi uma batidinha de leve, velho. Estragou meu carro não, né? Ah, cara. Estragou meu carro, velho. Foi uma batidinha de leve. Ah, mano. Na moral, o jogo. Foi uma batidinha de leve, cara. Nada a ver isso aí. Fabílio, chega aí. Taca uma marita aqui com um documento importante. Olá, Marilene. Peguei, peguei. Ah, é verdade. Estão roubando a planta perto do Phoebe, né? Que a gente vai invadir. Tinha esquecido dessa missão. Eu ainda não sei. Dê-me um minuto. Eu não sou um computador. Ainda bem que você tá no computador, né? Oh… Oh, talvez eu sou. Mas assim… Mano, o que eu vejo o Lester, olha a coisa que eu tô pensando no Sr. Batata. Muito parecido, velho. Então, você pode plantar algumas bombas de fogo. Eles vão, bang! A chamada de emergência vai sair. Nós a hijackamos. Eu acho que essa palavra seria bom usar. Você quer fazer um ataque explosóis no prédio do Phoebe. Não é bom usar essa palavra que eu vou usar agora. Pensando bem. Ainda bem que eu não falei. Isso parece relaxante. Eita bomba na oficina por a divisão de corrupto governo psicos, ou… Defeatando um dos sistemas mais complexos de segurança, usando as nossas habilidades-as-nindas. É. Eeny, meeny, miny, moe. Se você favorece a opção de fogo 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 de fogo, você vai entrar com o ID de janitor. Vai lá na noite, quando a maioria dos trabalhadores estão fora. Você vai montar o lugar e plantar as bombas onde precisamos. Sério. Eu tenho uma bomba? É! Sei lá, mano. Eu não sei se eu quero fazer um bagulho no Stealth. Eu vou fazer uma porra louca, mano. A gente fez uns episódios no Stealth várias vezes, tá ligado? A gente nunca viu uma porra louca. O carro não tem que ser algo especial. Não tem que ser calor. E o que é a outra maneira? Com os ninjas? 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 Eu acoci for a parquedas. Com os ninjas? Com os ninjas fr cirurOs. Quem vairies? Com os ninjas? Com os ninjas? Com os ninjas? Com os ninjas? Então, no que vão acontecer? Porra, mano, eu acho que o paraquedas é muito mais legal do que bombeiros. Ai, velho, não sei, calma. Paraquedas. Eu quero paraquedas. Ah, olha como é que tá o Wade, mano. Ele tá quase perfect, né, mano. Eu vou selecionar ele que vai ficar com 4%. Não foi muito bem na juaria, mas ele deve ter melhorado. Boa! Tem alguém que tem um atirador aqui? Cadê o Jeff? Hum, eu queria o Jeff, velho. Vai, vamos dar um atirador bom. Vamos dar um atirador perfect, né? O piloto de fuga agora. Ah, vou pegar um piloto de fogo bom. Aí, tá bom. Essa vai ser nossa equipe, essa vai ser nossa equipe. Ok, isso tudo vai ser bom para você. Você está roubando o FBI aqui. Obviamente, vai roubar o FBI. O que pode estar de errado, né? Eu vou fazer os arrangios e te chamar quando estamos prontos. Ok. Você sabe, eu ainda estou olhando para o depósito União. É realmente interessante, mas eu não sei se podemos fazer isso sem a União. Um depósito? Ah, bem. Assim que ele não pode fazer isso sem nós. Ok. Tem um depósito, mano. Pelo amor de Deus, vai. Ah, lembrando, mano. Isso aqui vem esquecendo. Ventilador, barulho de fundo, tá? Não esqueçam disso. Se for um problema, você vai ter um ventilador. Planta do arquiteto. Nossa senhora, vamos lá. Vamos lá, vamos nós, mano. Membros do golpe. Esse aqui, mano. Salomão. Você vai levar a missão? Não, é só o Salomão. Vamos falar com o Salomão agora. O que pode dar de errado, né, mano? É nosso filme, né? Ah, é verdade. Salomão é um lugar do FBI. Nossa, mas dois quilometrozinha, mano. Amanda. Olha, Marcos. É verdade. Para quem não viu o último episódio aí, nossa família voltou. Tudo bem que ela é uma família de merda, mas é nossa família, né, mano? Vamos ver esse aqui. Que a Amanda mandou. Vamos lá. Olha, Marcos. Estou muito feliz por termos voltado, por tentarmos seguir em frente depois de tudo que passamos. Eu não podia simplesmente desistir da nossa família. Sim, você é horrível. E é óbvio que você nunca vai mudar. Mas acho que quero estar no seu enterro quando chegar a hora. Filha da mãe, comecei meu enterro, mano. Tá maluca, mano? Eu vou viver pra sempre, mano. Sou eterno. Na condição de sua esposa. Por favor, para de me trair. Para de sair com aquelas pessoas e para de se meter no tipo de confusão. Ah, é verdade. A gente descobriu também que o Michael traiu a Amanda, mano. Por isso que era daquele jeito. Ahn... De confusão... Volte a ser gordo e preguiçoso. Hahaha. Mulher que gosta de gordar o homem para ninguém... Nenhuma mulher olhar para o homem, né? E deprimido e viciado em terapia que eu amava, ok? Seja o que você tem de melhor. E os que dizem... Faça isso ao positivo. Dê um bom exemplo para as crianças. Um exemplo melhor. Olha, eu acho de verdade que devíamos reformar a casa de novo. Nada muito caro. Só... Só que eles chamam de... Meu Deus do céu, tem muita coisa. Pera. Só... Só que eles chamam de tampinha. Acho que vai... Vai fortalecer. Eu vi que eu ganhei 7.100, tá? Fortalecer nosso relacionamento ou... Ou isso. Ou compramos uma casa na praia. Ahn... Acho que vai te acalmar bastante. Beijos, Amanda. Eu vou comprar a casa na praia. E mandou mensagem. Compartar e não sei o que. Visão geral e administração de imóveis. Cara, senhor de santo. Por favor, veja abaixo o look da semana das suas propriedades. 7.100, consultório, financia... Ah, nossas propriedades, né? O que tem aqui? Features. Acabei de chegar e descobri que alguém descobriu a nossa... Ah, é aquele cara lá. Meu amigo, mano. A gente andou até aqui tentando ler aqui. Eu mando pedir pra gente bater em tudo, né? Mas o importante é que a gente chegou. Calma, tem que comprar a propriedade na praia agora? É isso aqui? Propriedade... Smoke on... Ué, não. Ué. A gente não pode comprar, não. Vai reformar a casa. Não vai reformar a casa, não. Eu não tenho tanto dinheiro pra comprar a propriedade. Oh, meu Deus do céu. Pai, estou em problemas. O que é? O dinheiro? Drogas? A sua mãe? Meu amigo, mano. Vamos ajudar a filha, né, mano? Pelo amor de Deus. Ele está me seguindo em meu carro. Então, eu vou ficar tentando fazer mais uma missão. Oh, sim. Vamos falar. Ah, Tracy, na moral, mano. Batei a Tracy. Vamos salvar a nossa filha, né, mano? Pelo amor de Deus, Tracy. Estou chegando. Papai, não vou te mandar. Papai e coruja. Tracy, relaxa. Papai está chegando. Nossa, nem sei que é o nosso Tracy com a nossa filha, mas estou chegando. Ah, pelo amor de Deus, Tracy. Você tinha tudo pra fazer, tudo bonitinho, né, ligado? Não enche o nosso saco quando você voltasse. Ah, mano. Vamos lá. Vamos ser um bom pai. Vai, mano. Ah, velho. Na moral. Cadê, mano? Sete mil... Sete... Sete metros. Oh, calma. Nossa, mano. Pra cá. Está chegando. Quem é esse metro? Tu papai está chegando, filha. Pelo amor de Deus, não morre. Nem seja presa. Nossa senhora, mano. Lá vamos nós. Ah, cadê? Papai chegou. Entra no carro da Tracy? Não quer ver com o carro do papai, não? É mais rápido, tá ligado? Eita, menino aonde, mano? Pelo amor de Deus. Conversível roxo, não me lembro a marca. Ok, eu vou deixar um olho. Obrigado, papai. Ei, o que é o papai, hein? Pronto. O papai está pronto já. Conversível roxo. Ele está aqui? Não estou vendo, não. Ah, pelo amor de Deus, né, filha? Ele tinha tanta coisa pra me botar no meu mapa que procuraram um cara. assinando esse cara. Ah, Edda está assinando? Assinando o quê? Assinando? Assinando o quê? Ele está aqui? Não quero ver nada. Não quero ver nada. Não quero ver nada. Pelo amor de Deus, Fiat. Esse cara, pelo amor de Deus, mano. Eu estava assinando autógrafos no Expo. Aqui? Não está, não. Estou vendo que eu conversei o roxo no lugar nenhum. Não há ainda. Ok. Ok. Ah, como é ir ao lado e voltar ao lado e voltar ao lado. Proque a Hope! Jesus, mas eu vou andar a Los Santos inteiro procurando um cara, né? Desculpe bater o seu carro, pelo amor de Deus. Eu tirei o seu carro, posso bater ele quando eu quiser, tá bom? Já foi. Matei, ué! Você só o matou! Eu não acredito! Ah, eu sabia que isso ia acontecer! O que aconteceu? O que aconteceu? Tô pedindo pra eu achar o cara? Achei, mano! Ah, tia, na moral, filha. Relaxa aí, mano. Eu não sei o que aconteceu, mas eu sei muito bem como eu resolvi minhas coisas, mano. Resolvi tudo na base do tiro, mano. Qual achou que resolveu aí? Vai fazer resolver isso aqui como? Metilha e bala! Metilha e bala, mano. Ele quis vir lá, mano. Eles escondam o corpo agora. Ah, mano, na moral, mano. Será que tinha um jeito de salvar o cara, não matando ele? Acho que tinha, hein, mano. Será que tem como eu começar a missão? Queria começar a ser missão. Será que eu consigo? Pelo amor de Deus, mano! Sai do meu pé, polícia! Agora ferrou, mano. Caramba, véi! Sai do meu pé, polícia! Nós lidamos com isso louco. Você não tem que levar como um maníaco. Estou um pouco acertado, ok? Preciso se acertar. Talvez a velocidade e atingir pessoas e a swerver em todo o lugar não é a melhor maneira de relaxar. Só dizendo, hashtag... Talvez é o mais rápido jeito de chegar em um lugar onde eu não posso. De onde? A morte? A morte? A morte? Eu sei o que estou fazendo, mano. Pelo amor de Deus. Eu acho que você é o que precisa se calmar, você maníaco. Não é por que eu preciso medicamento. Eu não acredito que você fez isso! O que? Temos que ser certos. Eu só queria que você falasse com ele! Isso é o que eu tenho que fazer. Eu não tenho que fazer isso. Caramba, eu não tenho que fazer isso. Eu furei a arma, eu puxei a arma. O que é isso, véi? Tem muitos psicos lá fora, eu não poderia tomar a chance. Eu sei que existem psicos lá fora. Meu pai é um deles. Eu cresci, baby. Minha desculpa, velho, eu queria comer essa missão. Eu não gosto do resultado, mano. Ah, velho! Eu também vou comer essa missão. O que? Eu sei que eu vou comer essa missão. Eu vou terminar ela, vou terminar ela pra ela ficar salva aqui. Ok, isso é certo. O Denial funciona meio que pra mim. Bom, essa é a minha filha. Agora, por favor, tenta fazer uma melhor escolha. Obrigada, pai! Tchau! Estou feliz que eu pudesse usar minha raiva paternalmente para uma vez. Ah, tá tudo bem! Acho que ela ia ficar chateada. Ah, já que ela não ficou chateada, mano. Vamos fazer o seguinte, mano. Vamos fazer a missão principal no próximo episódio. Essa aqui a gente resolveu a nossa filha. Achou lá... Roubou os caras lá da Vini Wood, né? E também aproveitou fazer aquela missão do Frank. A gente fez bastante progresso. A gente fez um progresso... Não tem nada a ver, vai. Não sei se vocês vão gostar desse episódio, mas deixa só um apoio. Deixa nos gostei aí, na moral, mano. Ajuda nós aí deixando gostei. Eu sei que foi um episódio menor da V, mas no próximo episódio, olha pra compensação. A gente vai ter duas missões de compensação. Do Salomão e do Lester, tá? Então eu espero que vocês entendam isso aqui, tá ligado, mano? Espero que tenham gostado desse episódio. Se gostou, deixe seu like aí, mano. Se inscreve no canal se não é inscrito ainda. Mostra pro YouTube seu apoio aí, pra ele continuar compartilhando nossos vídeos aí. Pessoas novas, tá? E se não quer perder nenhum conteúdo de lives, séries aqui no canal. Lembrando que tem dois vídeos por dia no canal. Voltou a sair os dois vídeos por dia, tá? E os shorts, né, mano? Tem muita coisa aí, muito conteúdo. Se não quer perder nada disso, deixa seu like, ativa o sininho e não se inscreve no canal, beleza? Um beijo pra vocês. Um programa por aqui. Valeu! Falou! E tchau! Até o próximo episódio. Fui!